o que vai ser lançado hoje aqui na hotbit galera essa que tomada aqui ó rôfe safe galera vai ser lançada 4 da manhã aí galera então não perde a oportunidade de fazer que pode ter um grande valor aí e é bem fácil fazer vou deixar o link da descrição para vocês aí então não percam galera não deixe de fazer essas oportunidades que aparece no mercado para nós aí é uma grana tá aqui o airdrop faz na trust wallet galera abre a trust wallet aqui faz aqui nela vocês não podem perder esse tipo de airdrop aí vou deixar o link na descrição para quem não conhece o canal se inscreve aí não esquece de se inscrever um abrir aqui o aplicativo é essa criptomoeda que galera vai ser lançada pode ver são 250 mil unidades não perde tempo faz rápido aí não deixe de fazer porque pode ter uma grande valorização se ela chegar um dólar por exemplo 250 mil dólares galera então não deixe de fazer preferencialmente de preferência fazer ela por enquanto vou ficando por aqui com o vídeo vou mostrar para vocês como já fiz aqui ó tá aqui embaixo que também não então não deixe de fazer galera e é isso aí galera